Yow, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun! Uma ótima semana pra vocês, Zaunitas! Espero que você tenha uma ótima semana, que você tenha tido um ótimo final de semana também. A gente tá voltando no começo do ciclo, né? Começar a segunda-feira se arrastando e terminar na sexta-feira, todo feliz. Mas enfim, hoje, como sempre, não pode faltar vídeo do canal do Laboratório, né? E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre 5 motivos pra League of Legends não estar morrendo. Muitas pessoas têm falado sobre isso na internet, muitas pessoas têm espalhado aí a fake news de que o LOL tá perdendo público, que o LOL tá morrendo, que o LOL tá acabando. E muitas pessoas também têm discutido o contrário, né? Falado que não, que o LOL não tá morrendo. Então eu resolvi fazer aqui 5 fatos, fatos, que fazem com que o LOL seja um jogo imortal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo. E também não esqueça de se inscrever através do primeiro link pra você estar participando do nosso sorteio semanal, porque você merece uma skinzinha também, né, Kla? Primeiro motivo do LOL não estar morrendo são as pessoas que jogam ele. Exatamente. O League of Legends é jogado por muitas pessoas no mundo inteiro. O League of Legends é um dos jogos mais jogados do mundo. Ele pode ter decaído bastante em comparação ao que ele tava há dois anos atrás, mas ele ainda é um dos jogos mais jogados. E mesmo que você perca 90% dos jogadores, esses 10% que sobreviverem aí no LOL, com certeza eles são o suficiente pra manter a Riot vive, pra manter o jogo vivo. Então até chegar a 10%, claro, vai demorar muito tempo. Além do mais, o League of Legends tem, tipo, uma playerbase gigantesca, mas o ponto principal da playerbase do League of Legends é que ela é dividida no mundo inteiro. Então, enquanto aqui no ocidente o League of Legends tá decaindo, lá na asa ele tá cada vez maior, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. O segundo motivo, o League of Legends tem o eSport pra sustentar ele. O eSport, ele movimenta muito, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então não tem sentido o League of Legends morrer quando o eSport dele tá crescendo cada vez mais. Você pode até argumentar dizendo que o League of Legends tá decaindo em número de jogadores e em número de visualizações. Mas uma coisa que nunca decai é o eSport. O eSport tá cada vez maior. Então o League of Legends, ele pode até mesmo decair pra caramba, mas ainda vai ter o eSport pra sustentar esse jogo. E o eSport, ele é atemporal. Então as pessoas vão continuar jogando ele competitivamente, fazendo torneios de League of Legends por um bom tempo. E se você quer um exemplo de jogo que foi atemporal, tem o StarCraft. StarCraft foi o primeiro jogo competitivo, ou o primeiro jogo competitivo da massa, digamos assim. E ele se sustentou somente com o eSport por mais de 10 anos. Até hoje tem gente jogando o StarCraft lá na Coreia. E o StarCraft já tem 20 anos. É muito tempo, claro. Então o League of Legends provavelmente também vai se manter vivo por muitos anos à frente aí. Por conta da base de eSport que ele tem. E mesmo que o jogo decaia pra caramba, ainda vai ter o eSport pra sustentar ele. Porque sempre vai ter gente querendo assistir e sempre vai ter gente querendo competir também. O terceiro motivo é que o League of Legends só cresce em outros mercados. Como eu falei pra vocês no primeiro motivo, o League of Legends pode estar decaindo em visualização, pode estar decaindo em número de jogadores aqui no Brasil, lá na Europa, ou até mesmo em outros países, como Rússia. Mas lá na Ásia, o League of Legends só cresce cada vez mais. O League of Legends foi escolhido pra ser o primeiro jogo, ou um dos primeiros jogos a aparecer num evento olímpico. Então o League of Legends está cada vez mais poderoso lá na Ásia. A Ásia tem uma cultura de jogo muito mais avançada do que a gente tem aqui no Ocidente. Então pra eles é muito mais sério um eSport. É muito mais sério um jogo desse tipo. Então pode ter certeza que o League of Legends só vai ter a crescer cada vez mais. Tanto na China, quanto na Coreia, e quanto também em outros países, como o Japão e o Vietnã agora, que se tornou o segundo maior servidor de League of Legends em número de público. O quarto motivo é que a Riot não é burra, embora ela pareça ser bem burra. A Riot vem tomando decisões ruins já vai fazer um tempo. A Riot, eu acho que desde a sexta ou sétima temporada, a Riot vem tomando várias decisões negativas que vão influenciando o League of Legends e frustrando seus jogadores. De fato, isso não é uma coisa positiva pra uma empresa fazer com a sua base de jogadores. Mas por mais que muitos jogadores parem de jogar por conta dessas mudanças que a Riot faz e o pessoal não gosta e ela bate o pé e fala que vai ser assim, ainda tem muitas pessoas que continuam no loco, continuam jogando e continuam, sim, financiando a empresa. Então, pra Riot, mesmo ela tendo essas decisões ruins, ainda tá sendo proveitoso. Mas eu imagino que se um dia a Riot começar a avançar demais o sinal, digamos assim, e fazer coisas que realmente o pessoal comece a abandonar em massa o League of Legends ou parar de jogar em massa, eu tenho certeza absoluta que a Riot vai tá voltando atrás, vai tá tentando revitalizar o jogo, como vocês veem agora, né? Ano passado a Riot fez várias mudanças negativas, o eSport decaiu bastante. Mas esse ano a Riot prometeu fazer o contrário, né? Revitalizar o jogo. Então, por mais que a gente esteja se sentindo mal com essas atualizações que vieram agora, 8.10 e 8.11 especificamente, o resumo do ano inteiro eu acho que foi bem positivo, né? O League of Legends ficou bem melhor, tanto pra se assistir, quanto pra se jogar esse ano especificamente. E uma coisa que a gente tem que bater palma pra Riot também é o fato do eSport ter crescido esse ano. Então, o que eles tinham perdido ano passado, esse ano eles ganharam em dobro, por conta dessas mudanças, por conta desses metas bizarros, por conta desse marketing agressivo que a Riot tem. Além de que, a Riot Games é uma empresa gigantesca. A Riot não é uma empresa de uma ou duas pessoas, é uma empresa de centenas, de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então é impossível que uma decisão ruim vá pra frente por muito tempo, sendo que tem tantas pessoas pra serem críticas, quantas tantas pessoas pra estarem vendo lá e comentando, né, as coisas e tentando mudar as coisas lá por dentro, né? Eu imagino que a Riot é uma empresa muito jovem que ainda tem muito a aprender em questão de experiência, né? A Blizzard, por exemplo, é uma empresa que já tá aí há muitos anos no mercado, muitos mais do que a Riot. E a Blizzard, ela tem, né, o histórico de fazer coisas boas pros jogadores. Mas no começo, quem disse que a Blizzard não passou pelos mesmos erros que a Riot tá passando, né? O WoW tá aí pra mostrar pra gente, né, que acontecem essas coisas. O WoW já teve seus momentos negros também. E hoje em dia ele é um jogo super, né, maduro, digamos assim. E ele também já foi o jogo mais jogado de todos os tempos. E hoje em dia ele não é mais o jogo mais jogado, mas continua se auto-sustentando e dando muito lucro pra empresa, que também é uma das maiores do ramo dos videogames. E pra finalizar a nossa lista, vamos lá falar sobre o gênero do League of Legends. O gênero é o último motivo do League of Legends se tornar um jogo imortal. E o que é o gênero, claro? Bom, o gênero é o MOBA, e o MOBA sempre vai existir. Porque é um gênero de jogo que as pessoas vão buscar pra jogar. Assim como tem pessoas que gostam de jogar RTS, assim como tem pessoas que jogam RPG ou FPS. Dependendo da época na empresa, né, tem um gênero que ele tá mais popular do que o outro. Por exemplo, há algum tempo atrás a gente tinha o MOBA como gênero principal. E tinha várias empresas lançando vários MOBA separados, né. Tinha vários jogos iguais do League of Legends saindo por aí. E hoje em dia, né, a gente tem o Battle Royale como gênero popular, né. Tem várias empresas lançando Battle Royales. Todos os jogos basicamente estão incorporando o gênero Battle Royale neles mesmos, né. E eu acredito que isso seja uma tendência das pessoas. Então, quando o League of Legends tá decaindo, entre aspas, às vezes ele não tá decaindo porque a Riot vacilou muito com o jogo ou porque o jogo cansou. Mas porque as pessoas estão interessadas no novo gênero que tá todo mundo jogando. Que é esse gênero novo do Battle Royale. O League of Legends, ele passou por isso no passado. Quando ele chegou no mercado, ele era um jogo novo. Então, tava todo mundo interessado em conhecer esse jogo novo. Mas, hoje em dia, o LoL e o gênero MOBA já estão muito, muito engessados, né. Então, é muito difícil você tirar esse gênero ou você dar novamente aquele boost que ele recebeu no começo. Então, é normal que o jogo decaia mesmo porque já passou a febre do MOBA. Mas, o MOBA, ele cresceu muito e eu imagino que o MOBA, ele chegou pra ficar. Assim como jogos de tiro também chegaram pra ficar muito tempo atrás, né. Então, quando você pensa, ah, o LoL tá morrendo, às vezes não. Às vezes é só uma questão de pessoas mudando de gênero. E quando a pessoa vai pro FPS ou vai pra outro jogo, ela tende a voltar ocasionalmente pro MOBA. Então, a tendência é que o LoL continue se mantendo mesmo, né. Que, decaindo um pouco em taxa de jogadores, ele volte a crescer no futuro por conta disso. De pessoas que jogaram um Battle Royale, desanimaram e agora elas voltam pro MOBA ou vão pra outro estilo de jogo. Porque tem pessoas que também, né, elas não aceitam jogar outras coisas. Por exemplo, tem gente que gosta só de jogar RPG. Então, é mais fácil pra essa pessoa jogar League of Legends do que jogar um Battle Royale. Da mesma maneira que tem gente que só joga FPS e essas pessoas, em vez de jogar LoL, elas migraram, por exemplo, do Counter Strike diretamente pro Battle Royale. Mas assim que passar a febre do Battle Royale, elas vão tá voltando pro Counter Strike, elas vão tá voltando pro outros jogos. E o Counter Strike também é outro jogo atemporal que tá aí, né, há muito tempo. Tá se mantendo firme e forte e cada vez maior, né. Tanto que o Counter Strike Go, né, que foi a última versão do Counter Strike, no começo, ele era um jogo bem apagado. E na época do Counter Strike Source, eu lembro que o jogo tinha sumido. Que o pessoal tava jogando outro jogo, né, tava jogando aquele jogo brasileiro... Não, não era um jogo brasileiro, era um jogo que rolava aqui no Brasil, de tiro, mas eu esqueci o nome. Que era tipo Counter Strike, só que era Free-to-Play e eu acho que era level up que fazia ele. Não lembro qual era o nome. Combat Arms, esse jogo. Então, o pessoal tava jogando mais Combat Arms do que Counter Strike. E no final das contas, o pessoal acabou voltando, né, pro Counter Strike. Então, é aquela questão de época, né, claro. Então, tem época que o pessoal tá jogando mais jogo Free-to-Play, mais jogo pago, mais jogo disso, mais jogo daquilo. Isso é normal. E eu acho que achar que o LoL vai morrer amanhã é muita inocência. Ou até mesmo, né, aqueles caras, sabe, paranoicos da conspiração achando que vai cair um cometa na Terra e acabar o mundo, né. Então, a gente tá aqui muito estabilizado. Pode ser que o LoL, ele decaia muito e fique um jogo muito chato nos próximos meses, mas eu imagino que a Riot, ela não vai deixar isso acontecer por muito tempo, né. Ou pelo menos eu espero, né, que a gente não chegue no nosso limite, né. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Laboratório de Zão. Você é uma pessoa maravilhosa, sabia? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu gostei aí no vídeo e principalmente se inscreva através do primeiro link na descrição pra você estar participando do nosso sorteio semanal. Muito obrigado, clan, e até o próximo vídeo.